Nós estamos aqui na central de flagrantes colhendo informações a respeito de um crime que aconteceu na segunda-feira onde um militar do exército esfaqueou um homem ali no bairro Três Marias na zona leste de Porto Velho Cleuton do nascimento de 28 anos que inclusive está preso recebemos informações do delegado da homicídios o delegado adjunto Francisco Borges que trouxe essas informações Cleuton teria depois do crime ido fazer curativos no hospital de guarnição onde foi trazido aqui para a central de flagrantes onde foi preso, logo em seguida levado para uma prisão do exército esse crime chamou bastante atenção porque segundo informações da polícia pessoas ligadas à vítima que foi esfaqueada por Cleuton teriam ido na casa do militar ali no bairro Três Marias ainda e teriam matado o pai de Cleuton, o seu Pedro Santana de 48 anos ele que tinha sofrido de AVC e estava cadeirante também uma outra vítima também na casa de Cleuton é a cunhada do militar que está grávida e inclusive foi baleada na perna ela está internada no hospital de base de acordo com informações ainda do Francisco Borges o delegado da homicídios estão sendo feitas diligências para tentar chegar às pessoas que foram na casa do Cleuton e efetuaram os disparos que culminaram na morte do pai do militar diligências estão sendo feitas na tentativa de chegar até as pessoas envolvidas inclusive o delegado passou o número do telefone para que pessoas que tenham informações a respeito desse crime possam ligar o telefone ali da delegacia de homicídio é o 3216-8821 e as pessoas que possam passar informações vão ficar aí com a identidade anônima essas são as informações aqui a respeito desse crime que aconteceu de segunda para terça-feira que chamou bastante atenção aqui em Porto Velho com imagens de Eduardo Lima e do Félix para o Rondônia Urgente